Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Era uma vez em um lugar chamado Cidade dos Resmungos, onde todos resmungavam, resmungavam, resmungavam. No verão resmungavam porque estava muito quente, no inverno resmungavam porque estava muito frio. Quando chovia as crianças resmungavam porque não podiam sair. Quando fazia sol demais, reclamavam porque não tinham o que fazer. Os vizinhos se queixavam, resmungavam uns dos outros. Os pais se queixavam dos filhos, dos irmãos, das irmãs. Todos tinham um problema, um grande problema. Para eles era isso. E todos reclamavam muito que alguém deveria fazer alguma coisa. Um dia chegou na cidade um mascate, carregando uma enorme mala nas costas. Ao perceber toda aquela inquietação, aquela choradeira, aqueles resmungos de todo aquele povo, pôs então a sua mala no chão e gritou, Oh, cidadãos desse belo lugar, pra que tanto resmungar? Será que não percebem? Os campos estão abarrotados de trigo. Seus pomares estão carregados de frutas. As cordilheiras estão cobertas de florestas espessas e maravilhosas. Os vales aqui, ao redor da cidade, estão banhados por, realmente, rios maravilhosos, límpidos, profundos, cheios de peixes. Eu jamais vi um lugar tão abençoado por tantas conveniências e tamanha abundância. Por que tanta insatisfação de vocês? Aproximem-se. Eu vou lhes mostrar o caminho para a felicidade. Fora bolas. Mas não é que a camisa do mascate estava rasgada, toda puída? Havia remendos nas calças, buracos nos sapatos. As pessoas riram. Como alguém, como ele, podia mostrar-lhes o caminho da felicidade? Mas enquanto riam, ele puxou uma corda comprida. Tirou-o da sua mala e esticou-o entre dois postes na praça da cidade. Então, segurando o cesto, segurando sua mala, gritou assim, povo, aqueles que estiverem realmente insatisfeitos, então escrevam os seus problemas num pedaço de papel. Cada um vai escrever o seu problema num pedaço de papel e a gente vai colocar aqui, dentro dessa mala. Eu trocarei seus problemas por felicidade. Está combinado? E assim o fizeram. A multidão se aglomerou ao seu redor. Ninguém hesitou diante da chance de se livrar dos problemas. Todo homem, toda mulher e criança da vila rabiscou suas queixas num pedaço de papel, jogaram então dentro daquela mala. Eles observaram o mascate pegar cada probleminha e pendurá-lo na corda. Foi colocando, como num varal. Quando ele terminou, havia problemas tremulando em cada polegada da corda. De um extremo ao outro. Então ele disse assim, Agora cada um de vocês deve retirar dessa linha mágica o menor problema que puder encontrar. Todos então correram para examinar os problemas, começaram a ler, procuraram, manusearam os pedaços de papel e ponderaram. Cada qual tentando escolher o menor problema. Depois de algum tempo a corda estava vazia. Eis que cada um segurava o mesmíssimo problema que havia colocado naquela corda. Cada pessoa havia escolhido o seu próprio problema, julgando ser ele o menor de todos. E daí em diante, o povo daquela cidade deixou de resmungar o tempo todo, porque aprendeu que seus problemas não eram tão grandes assim. E começaram a ver a vida finalmente como ela é. Linda e abundante. E sempre que alguém sentia o desejo de resmungar ou reclamar, pensava logo no mascate e na sua corda mágica. Sabe gente, em nossas vidas também acontece o mesmo. Muitas vezes tapamos os olhos para as coisas belas da vida, para ficar resmungando problemas. Problemas foram feitos para serem resolvidos. A gente precisa realmente pensar sobre isso. E a vida deve seguir em frente quando a gente resolve os problemas. Se isso acontecer com você, lembre-se da frase de O Rei Leão. Hakuna Matata. Seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. Isso é aprender. Bom dia para você. Que seja um dia maravilhoso. E que nessa linha do tempo, a gente possa colocar nossos problemas e esquecê-los lá. Oração é tudo bem. Oração é tudo bem. Legenda Adriana Zanotto